Fala meu jovem padrão, e aí? Mais um airdrop aqui pra nós no boot, no telegram, que vai dar bom, onde já anunciando aqui pra vocês que é o seguinte, eles fizeram um airdrop, desculpa, eles fizeram uma parceria com a BitCat, beleza? Então, cara, é um token, não é scan, certo? A BitCat vai tá listando aí eles futuramente, se Deus quiser, mas vamos lá, galera, vamos lá, deixa o like, inscreva-se no canal, um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar mesmo pra vocês aqui, ó, sobre a Pigs, beleza? Eu acho que até saí daqui, deixa eu botar aqui, Pigsboot, beleza? Pronto, eu entrei através de um link do nosso telegram, nosso grupo telegram, então o Brodinho colocou o link lá, eu entrei e pesquisei o seu projeto, gostei e já tô dentro, beleza? Pronto, você ganha esses talks aqui, esses talks não, essa pontuação aqui, de acordo com a quantidade de tempo que você tem no telegram, beleza? Pronto, e aqui tem as outras tarefas aqui, mais aqui, ó, se você participar da comunidade e tal, Total, total de amigos, é, total aqui, total de tokens, bônus e tudo mais, beleza? Pronto, aí tem um rankzinho aqui, básico, tá bom? Um rank que não tá abrindo, abriu agora, rankzinho básico, tem o Feeds que não tem ninguém, tá? O Feeds, se eu não me engano, aqui, se ganha também por referência, né? E tem as tarefas, cara, faça as tarefas, beleza? Então, quem quiser participar, participe, porque vai dar bom aqui, ser drop, principalmente essa daqui, ó, 20 pila, 20 pila aqui, isso aqui, eu vou tentar fazer esse aqui, esse boost, certo? Mas é isso aí, galera, se você gostou do vídeo, já deixa o like, um vídeo bem rapidinho mesmo, é um airdrop que não tem muita dificuldade, não, não tem muita dificuldade, é só você fazer essa tarefas e acumular cada vez mais pontos para futuramente, quando eu for listado, que tá muito em breve ser listado, certo? Não tá, não tá longe, ressaltando novamente, não tá longe, praticamente, a tendência é novembro aí, certo? Então, cara, novembro tem vários airdrops no boot do Telegram, vários, não é pouco, são vários. Então, mais um aí pra nossa conta, beleza? Tamo junto, é só o começo e valeu! Tchau, tchau!